Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa diário, Palavra de Deus Meditada, onde o seu coração é tocado pela Palavra de Deus. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai meditar, partilhar a Palavra de Deus conosco. Antes de irmos para a meditação, peçamos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde. Que alegria estarmos aqui mais uma vez para juntos no programa Palavra de Deus Meditada, ouvir a voz do Senhor, aquele que quer falar conosco, aquele que quer estar na presença minha e sua todos os dias na sua casa. E eu convido você a abrir a sua palavra em Salmo 45, do versículo 1 ao 9, que vai nos dizer assim, Deus é nosso refúgio e nossa força. Mostrou-se nosso amparo nas tribulações. Por isso, a terra pode tremer, nada tememos. As próprias montanhas podem se afundar nos mares. Ainda que as águas tumultuem e com sua fúria venham abalar os montes, está conosco o Senhor dos Exércitos. Nosso protetor é o Deus de Jacó. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no seu centro, ela é inabalável. Desde o amanhecer, já Deus lhe vem em socorro. Agitaram-se as nações, vacilaram os reinos, apenas ressoou sua voz, tremeu a terra. Está conosco o Senhor dos Exércitos. Nosso protetor é o Deus de Jacó. Vim de admirar as obras do Senhor, os prodígios que Ele fez sobre a terra. E eu quero começar hoje essa meditação nesse versículo. Vim de admirar as obras do Senhor, os prodígios que Ele fez sobre a terra. Meus irmãos, quando nós olhamos ao nosso redor, quando a gente vê as maravilhas que Deus faz e fez nas nossas vidas, a natureza, tantas coisas lindas que nós olhamos ao nosso redor, nós vemos as maravilhas do Senhor. O Senhor que criou o céu e a terra. O Senhor que fez todas as coisas. E a palavra de Deus, ela vai falar de uma obra. Uma obra que Ele criou com muito amor. Que sou eu e que é você. E olha que esse Deus é aquele que nos criou, que desde que nós estávamos no nosso ventre materno, Deus nos teceu. Deus cuidou de nós. Deus colocou detalhes na nossa vida. Deus nos conhece. Deus te conhece. Deus conhece muito mais você do que você mesmo. E hoje a palavra de Deus vem falar para mim e para você desse Deus. Esse Deus que é o nosso refúgio. Esse Deus que é o nosso amparo. Esse Deus onde o salmista com certeza passou por um momento de luta. E Deus deu a vitória a ele. Deus deu a vitória a ele. E quando a gente olha para a obra do Senhor, que sou eu e que é você. E a gente vê todas as tribulações e todas as situações que nós nos envolvemos nessa terra. Nós precisamos entender algo na nossa vida. Que nós temos alguém. Nós temos uma pessoa. Nós temos aonde repousar a nossa cabeça. Nós temos aonde buscar o abrigo. Nós temos aonde buscar o consolo, a proteção, o auxílio. E é em Deus. E hoje meditando essa palavra, eu pergunto para mim e para você. Aonde nós temos procurado esse refúgio? Aonde nós temos procurado o auxílio, a confiança. Aonde nós temos colocado a nossa confiança. Sabe, meus irmãos? Muitas e muitas vezes, diante das nossas lutas, das nossas guerras espirituais, das nossas guerras com os irmãos, das nossas lutas interiores, nós buscamos refúgio, amparo em muitas coisas. Nós procuramos muitas vezes no homem. Nós procuramos muitas vezes no dinheiro. Nós procuramos muitas vezes nos bens materiais, no nosso trabalho. Muitas vezes nós nos colocamos como deuses das nossas vidas. E nós contamos tanto conosco que nós esquecemos daquele que pode todas as coisas. Nós nos colocamos como deuses em todas as situações da nossa vida. E hoje o Senhor vem pedir para nós, querer que eu e você abramos o nosso coração e possamos refletir um pouco sobre a nossa vida. Em quem eu estou colocando a esperança? E se eu não estou colocando a esperança nele, Ele está chamando. Eu e você, coloca a esperança em mim. Eu posso. Eu posso. E olha o que a palavra de Deus vai falar. Ainda que as águas tumultuem, com a fúria venha abalar os montes. Deus se mostra em todas as situações e lugares. Mesmo que as águas tumultuem. Mesmo que a sua vida seja tumultuada. Esteja tumultuada. Talvez, meus irmãos, ontem você tinha emprego. Hoje você não tem. Talvez ontem você tinha muito dinheiro. Hoje você não tem. Talvez ontem você tinha um ótimo casamento. Hoje você não tem. Talvez ontem você tinha uma vida tranquila. Hoje você não tem. E as águas estão tumultuadas. A sua vida está tumultuada. E o Senhor Deus, Ele vem falar que Ele está conosco. Ele é o nosso protetor. Ele é o Deus de Jacó. Ele é o Deus de Isaac. Ele é o Deus de Moisés. Ele é o Deus que fez acontecer, avançar em todas as situações, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Jesus faz a diferença na minha e na sua vida. Mas a única coisa que o Senhor nos chama é para que todos os dias, logo de manhã, logo de manhã, a gente possa se colocar na presença dEle e falar, Senhor, me socorre. Senhor, aqui está meu dia. Senhor, hoje eu tenho tantas situações para resolver. Senhor, hoje eu preciso da sua ajuda. Hoje eu preciso do seu refúgio. Hoje eu preciso do seu amparo. Hoje eu preciso estar na sua presença. E vai se colocando na presença do Senhor diariamente, todos os dias, para você ver. Faça o teste. Corra atrás. Busque o Senhor. Deixe Ele vir até você. E você vai ter a sua vitória. A vitória sua do dia a dia, das suas lutas. Porque desde o amanhecer, já Deus lhe vem em socorro. Deus é aquele que vem em socorro dos seus. Se eu sou a obra, como o Senhor fala, a obra amada. Aquele que Deus fez, que Ele amou, quando viu o homem construído. Eu e você, quando Ele olha para mim, Ele vê a maravilha que nós somos. Se nós somos esses escolhidos e amados de Deus, A única coisa que falta é eu retribuir esse amor a Deus. E eu confiar nele. Eu convido você a nós rezarmos nesse dia. Colocarmos a nossa confiança no Senhor. Fala para o Senhor Deus. Pai amado, Pai querido. Eu quero nesse dia, nessa tarde, Colocar e depositar a minha confiança no Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa me moldar. Que o Teu Espírito Santo possa me inspirar, me transformar. Para que todos os dias da minha vida, Eu possa Te enxergar nas pequenas coisas, Senhor. Nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, Nas minhas misérias, Nas minhas decisões, Pequenas ou grandes. Nas minhas dificuldades familiares, Pequenas ou grandes. Não importa, Senhor, o que aconteça na minha vida. Eu convido você a se entregar para o Senhor. Não importa, Senhor, o que aconteça na minha vida. O que importa para mim hoje, Senhor, É saber que o Senhor é comigo. E eu quero Te louvar por isso. Pela Tua presença, Pelo Teu amparo, Pelo Teu refúgio. Porque o Senhor é o Deus que está. Está com a Sua obra, que sou eu. E que é você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.